Quando a tristeza me é de procurar Dica que você mudou de interesse Sabia que tudo na vida tem um preço Mas sua cota você já pagou Ela não quer mais te procurar Não adianta querer insistir Se bater de novo na sua porta Não vai adiantar onde está não pretende sair Agora é só alegria, tristeza nunca mais O estrago que ela já fez, passou Passar por tudo de novo, jamais A cor é razão Chega da vida de animais Vou desenvolver um raciocínio Pensamento e imaginação já era Quanto sabe de onde veio e pra onde vai Sua vida feliz é que nos espera Depende mesmo, é de você Por mais que alguém tente, nada pode fazer Mas, se a escolha for outro caminho Ah, ao invés de subir, você pode descer Ah, ao invés de subir, poderá descer Quando a tristeza vier te procurar Dica que você mudou de interesse Sabia que tudo na vida tem um preço Mas, sua porta você já bateu Ela não vai mais te encontrar Não adianta querer insistir Por bater de novo na sua porta Não vai adiantar onde está não pretende sair Agora é só alegria, tristeza nunca mais E pra tudo que ela já fez Bastou Passar por tudo de novo, jamais Agora é razão Chega da vida de animais Vou desenvolver um raciocínio Pensamento e imaginação já era Quando gostar De onde veio e pra onde vai Só a vida feliz é que nos espera Depende mesmo, é de você Por mais que alguém tente, nada pode fazer Mas, se a escolha for outro caminho Ah, ao invés de subir, você pode descer Ah, ao invés de subir, você pode descer